Olá pessoal, acabamos de chegar aqui na Cracóvia, está uma temperatura nem tão alta, nem tão baixa, zero graus pra mim tá ótimo. Por favor gente, continua zero graus. Jesus, meu Deus do céu, tá até saindo arzinho. Depois de uma recepção congelante, estamos agora dando uma volta aqui no centro da Cracóvia. E a gente tá ficando bem no centro, assim, do dois passos e já tá aqui na área turística. Uma coisa que a gente viu engraçado é o trem, cadê tá vindo o trem? Que ele é bem fininho, ele é diferente dos outros trens que a gente viu, olha. A gente pegou um dia aqui meio nublado, porém, continua lindo tudo. E não tá frio. Sim, sim, a gente agora deve estar fazendo uns 8, 9 graus. E é engraçado que tipo, quando a gente chegou aqui, a primeira impressão foi, meu Deus, congelante. Mas o corpo vai adaptando a temperatura, então é bem interessante. Sim, antes, menos de 10 graus pra gente. Meu Deus, que frio. Sim. 10 graus é tipo, meu Deus, que calor. É, vai... É, a gente falou, hoje vai estar quente. Tipo, 10 graus. Sim. Dos países aqui da Europa, a Polônia é um que o catolicismo é bem forte do que o dos outros. Tipo, aqui a gente tá atrás da Catedral de Cracóvia. E uma curiosidade, que muita gente deve saber, que um dos papas mais populares dos nossos, dos últimos tempos, é daqui da Polônia, o Papa João Paulo II. E o Walt Disney, ele se inspirou aqui nessa catedral pra fazer os parques da Disney, os castelos e tudo mais. E essa aqui é uma das pontes mais populares da cidade, que é utilizada somente por ciclistas e por pedestres. E também tem vários cadeados no decorrer dela. Como todas as pontes das cidades da Europa. Gente, dá um ligue nessas árvores. Meu Deus do céu, que lindo. Muito bonito. E aqui iniciamos nosso terceiro? Terceiro. Terceiro. É, terceiro Workaway aqui na Polônia, onde nosso trabalho vai ser, além de cuidar do filho da nossa rocha, e também ajudar com pintura aqui. Pintura. Nossa, a pintura tá muito famosa aqui na Europa, super internacional. Tá em alta, gente. Quem trabalha com pintura vem pra cá que tem trabalho. Exatamente. Gente, olha que lindo isso. As árvores agora estão, tipo, peladas, como eles falam, naked. E tá muito bonito também. É bonito tudo, desde quando começa a mudar até quando fica assim. Até a gente tá bonito, olha a nossa pele. Exato, a luz tá favorecendo. A luz tá sensacional. Gente, olha isso. Mano, muito massa. Estamos em shopping, isso é maravilhoso. É um sono. É muito filme canadense aqui. É isso? A gente encontrou um caminho aqui, que deram uma dica pra gente. A gente agora tá escalando. A gente é bem assim, bem inclinado. Sim, vamos ver a vista, o que tem lá em cima. Essa é bem da hora. Sim. Chegamos. E olha a vista que a gente conseguiu. As montanhas. E agora, vestidos a caráter. Caráter, gente. Vamos começar nossos trabalhos por aqui, ajudando a pintar essa mesinha e depois... Uma que tá bem atrás do carro. É, essa grande caixa. Porque aqui no inverno costuma nevar bastante. Tu tem que passar essa tinta, que ajuda a proteger a madeira pra a água não danificá-la. Olha a vida lá. Deixa eu... Uma? Uh... Um! Uma? Ou um! Uma unpédade... Uh! Um! Uh! 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 We have to出来して! Bem pessoal, aqui também é a cidade de uma personalidade muito famosa na história, que é o Shingler. Sim, pra quem não sabe ele foi um polonês que ajudou inúmeros, inúmeros, inúmeros judeus a serem salvos da Segunda Guerra Mundial. Exato, de irem para os campos de concentração e fizeram um museu em homenagem a sua história. Tem um filme muito famoso que é a Lista de Shingler, onde retrata tudo isso. Sim, recomendo vocês assistirem. Exato, vale muito a pena. Bem, chegamos aqui onde é designado o bairro judeu, aqui de Cracóvia, e vamos passar agora pela passagem em que Shingler transportava as pessoas para ajudá-las. Sim. E gente, é engraçado que aqui tudo anda junto, tipo, é carro, é trem, é bicicleta, é carrinho de bebê, é pedestre, é patinete, e o povo não se atropela não, é tudo bem organizado. Tipo, eu fiquei imaginando, imagina assim, eu já, eu não sei dirigir, mas se eu dirigisse eu ia ficar com medo, tipo, se o trem passa do seu lado, no meio da rua, imagina. Principalmente nos teus alimentos, meu Deus do céu. Gente, não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo em Madrid que a gente fala a respeito do pôr do sol, e tipo, lá a gente tava impressionado que anoitecia 9 horas da noite. Bem tarde. Exato, e aqui é o oposto, vocês não vão acreditar se a gente falar o horário, tipo, parece que já é muito noite, só que não, velho. É, tipo, tic tac, tic tac, tic tac, são 4 horas da tarde, gente, de verdade. Gente, é surreal, olha. Cadê, ó, foca, não sei se tá focando, aí tá o contrário, mas dá pra ver, ó. 4h20. Mano, é surreal, tipo, 4h20 da tarde tá noite. E não anoiteceu agora, anoiteceu às 4h. Sim, e tipo, eu quero ver quando for no inverno, vai ser o quê? 2h vai tá de noite já, não é possível. Eu tô bem surpreso. Chegamos agora na Main Square aqui de Cracovia, a praça principal, que é um lugar, uma praça bem ampla, que tem uma catedral, tem uma feira, tem um monumento, e, nossa, no Natal aqui deve ser lindo. A gente já tá amando, eu tô apaixonada, é muito bonito. E, gente, estamos aqui experimentando um prato tradicional aqui da Polônia, chamada pirogue. Lembra bastante o guioza, só que não é. E o povo aqui também, ó, vinho quente. Não é brasileiro. Porque o clima aqui é muito frio, né? Então... Sim, ajuda a esquentar. Esquentar. Bora lá. E, gente, olha o que a gente encontrou aqui. Essa marca de celular que a gente nunca viu. E a câmera é tipo, a tela... A câmera não, a tela, ela toda. E abre um negocinho aqui, olha, pra tirar foto. Aí cê vira, ela desce. Sim, tá abaixo, é muito tecnologia isso. E é muito bonito, nossa, tipo... Porque o iPhone é bonito, mas, tipo, aquele negócio que tem aqui deixa, não sei, dá um toque. Deixa desejar. E esse achei sensa. E olha, gente, eu gosto muito de iPhone. Sou muito fiel, mas esse daqui eu compraria, viu? E é baratinho, ó. Quebrando aqui. 3 de quilo. Gente, aqui a gente achou um equipamento muito daora, velho. Que é uma espécie de bicicleta que, enquanto você pedala, vai gerando energia pra carregar o seu celular. Aqui a gente tá sem cabo, mas você coloca aqui no USB e vai carregando. Tipo, é uma boa... Fala muito boa, tipo, de você carregar o seu celular e... Deixar de ser sedentário. Agora o Anandar tá se divertindo aqui, almoçando aqui, abre a cabeça. Muito massa esse shopping, velho. Bem interativo. Consegui. Vamos entrar agora num banheiro, gente. Tipo, olha essa entrada. Que toca musiquinha. Muito massa. Parece que tá num túnel, gente. De tão... Sim, ó. Toalete. E a gente descobriu uma máquina muito massa. Que é essa daqui. A gente achou que era um aspirador de pó, uma coisa pra limpar o chão, mas não. Vai lá. Viu? R Juan. Limpar os sapatos. Olha que futuro, meu Deus. E bem para mesmo. Limpe a esposa. E um bebedouso. normal. Olha o que temos aqui Café do Brasil 100% parado E aqui termina a nossa estadia em Cracóvia Poderia ter sido muito mais Nossa, de verdade Uma cidade que surpreendeu a gente Muito boa Nossa, eu queria ficar muito mais E não começou o dia Já fazendo perrengue Falei embora Sim, ônibus atrasado Sim, a gente pensou que era esse Aí foi seco Aí a cara falou, ai não é, tem que esperar que Aí a gente olhou na TV, atrasado Mas é isso, acontece Acompanha a gente no próximo vídeo Que a gente vai agora pra capital da Polônia Pra Varsóvia Tchau, tchau